Um caminho só achei Vem me basta prosseguir Jesus Cristo é meu caminho A Ele eu quero servir Um caminho só achei Vem me basta prosseguir Jesus Cristo é meu caminho A Ele eu quero servir Ao Seu nome vai comigo Vou cantar por onde for Jesus Cristo é poderoso Vem dele louvor Ao Seu nome vai comigo Vou cantar por onde for Jesus Cristo é poderoso Em dele louvor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Um caminho só achei Vem me basta prosseguir Jesus Cristo é meu caminho A Ele eu quero servir A Ele eu quero servir Um caminho só achei Vem me basta prosseguir Jesus Cristo é meu caminho A Ele eu quero servir O Seu nome vai comigo A Ele eu quero servir Ai Ele eu quero servir Eu quero servir